Olá, nesse vídeo eu vou apresentar a vocês o quanto econômico o Blue Apple. Bom, antes algumas considerações. Essa versão eu fiz para os usuários que desejam experimentar a versão paga, que é a versão Blue. Por isso ela se chama Blue Apple, um pedacinho do que você tem na versão paga. A gente vai começar observando, nessa versão que possui apenas 3 meses, é que o uso dessa planilha limitado, acima de 3 meses, você pode comprar a versão que já é versão 2012, já com algumas alterações que você pode usar nessa versão. Bom, a primeira vantagem do Blue é o banco, então eu deixei disponível a versão Blue Apple, onde você pode controlar as contas bancárias. Para isso eu vou simular, então uma conta, um depósito. Bota a data. Bom, essa planilha é muito simples de usar. Aqui você preenche o que pede em cima, o topo, e o resultado que você tem aqui atualizado. Cada linha vai ter um resultado atualizado. Aqui você coloca a saída, o que foi sacado, e aqui você coloca a entrada, o que foi depositado. A primeira linha é backup. Então você só vai preencher com o que você tem hoje no banco, antes de começar a usar a planilha. Vamos supor que nós tenhamos 150 reais no banco hoje. Aqui a nossa meta a cumprir, você vai definir quanto você quer acumular no banco. Você coloca aqui, por exemplo, 250. Bom, a Anitta sabe que você tem 150, então ela dá o status de completo. Você não chegou na sua meta. Vamos colocar aqui. Você depositou 100 reais depois, né? Aí ele muda lá. Aí você vai acompanhando. Você pode colocar uma descrição para você não esquecer. Ele vai atualizando. Aqui você tem o resultado atual. Assim até completar toda a lista. Essa é uma das vantagens da versão paga. Plum. E eu disponibilizei. Bom, uma outra vantagem que teria nessa versão seria o relatório. Que eu não coloquei porque de três meses não dá para jogar um relatório. Seria pouco. Mas fica aí o relatório para abrir, né? Então não tem tanta importância para uma versão trial. A próxima novidade da planilha é que você tem, a partir do ano que vem, controle de cartão de crédito. Que é essa área verde. Aqui você vai controlar o seu cartão. Sendo que nessa versão você vai ter apenas um cartão de crédito. E na versão paga você tem três cartões. A planilha desce mais. E a forma de preencher ela é muito simples. Basta digitar o nome. Isso é o depósito da compra, né? Todo o estabelecimento. Pode ser, por exemplo. Celular. Aí você bota aqui junto. A parcela correspondente, né? E aqui o valor. Ele já insere aqui na sua lista de contas. E já é descontado do seu salário. Que já alterou aqui. Bom, isso vai te ajudar nos próximos meses. Porque você, assim que fica aqui, você tem que continuar definindo. Também. Aquele é o dois, que vai ser o três. Assim você fica sabendo quando o seu cartão zera. Quanto você está gastando. E assim fica mais fácil de rever o seu mês. Fora isso aqui fica a mesma coisa. Só preencher. A renda extra continua aqui. Você pode digitar um valor a mais. E essa planilha toda, grátis. Contando com o banco, só não tem um relatório mesmo. Porque o relatório de três meses seria pequeno. Então, preferiria não colocar. É de uso ilimitado, assim que você terminar. Você pode vir aqui, ó. Apagar o Ludo. Aliás, essa última aqui não pode ser apagada. Pode vir aqui, suas contas. E começar de novo. Ou utilizar o seu, a sua planilha. Que eu deixei. Ou você pode optar para comprar a versão profissional. A versão Blue, que vem com todas, todos os meses. De dezembro a janeiro. O banco. Tudo que tem na planilha. E o relatório anual. Lembrando aqui, só o controle mensal. Já facilita muito. Aqui no EX1, nós temos também apenas três meses. Na versão Blue, você vai ter todas as vezes. Eu espero que vocês possam gostar dessa versão. E aproveitar o máximo. E assim que puderem. Está de queimino, o ano já está chegando ao fim. Então, nós vamos começar 2012. Com a planilha nova. Toda reformada. Pronta para ser usada. Espero que tenham gostado. Pronta para ser usada.